BAM Oh meu Deus, é por isso que eu sou o melhor phoenix no jogo, baby Give me the ace, give me the ace What would you guys do in my place with this stage? And then I gotta drop to the guy that stole my ace Oh I deserve that Oh Let's go Oh Put him in a frag movie Let's go Oh Baby It's crazy how much confidence I get playing phoenix Ok Clean Confidence to finish conference. I'm telling you boys Ele pode atacar o meu kill, mas isso é tudo bem O que você está fazendo? E aí 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 E aqui são os 3 winners do captives giveaway, eu comento aqui em seu profile e no captives, eu também compartilhei seus vídeos no meu twitter, então eu vou fazer o meu vídeo aí, eu vou te dar o meu vídeo aí, vai ser praticamente 9000 valorant points, o máximo que você pode conseguir com o meu vídeo é 99, e eu realmente gostei de vocês participarem do vídeo, a lot de vocês gostaram, não me lembro se eu acho que mais, se esse vídeo tiver mais 5,000 likes, eu vou fazer outra outra, muito bom, meus amigos, vamos voltar para o vídeo. Vamos lá, vamos lá, O que é isso? Ah, ok, 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 eles me amam, eles me amam, mas vocês gostam de mim, né, então eu vou botar like. Eu tenho que matar os dois. Ah, o nome é Kling. Z. Oh, meu Deus. Oh baby Give me the phantom Give me the phantom 3, 2, 1